Música Então, para a gente falar um pouquinho sobre B2B e sobre venda técnica por telefone, eu quero convidar o Rubens Brantini Martins, que é diretor comercial da Eletrônica Santana. Rubinho, por gentileza. E a Luísa Helena Lamarca Severo, gerente de e-commerce do Gimba. Uma salva de palmas, pessoal. Uma honra ter vocês dois. Luísa, pode sentar. Rubinho ali. Tanto faz. Tem um microfone aqui para você. Fique à vontade. Onde você quiser sentar, fique à vontade. Esse é um painel que você pode levantar a mão e fazer perguntas. Eu vou fazer perguntas daqui, que eu sempre tive curiosidade. E aí, agora, na hora do almoço, surgiu um negócio que eu acho que esse mundo está ficando complicado. Antes da Starbucks, a gente chegava e falava assim, um café, por gentileza. E aí, depois que criaram esse negócio chamado Starbucks, a gente chega e fala um café, ela pergunta, grande, pequeno, com leite, com... Era só um café que a gente queria. E aí, na hora do almoço, estava conversando com a Luísa ali, e eu falei, Luísa, quando te ligam lá e falam assim, eu quero encomendar... A empresa liga e fala, eu quero 100 pastas. Aí ela pergunta, com qual lombada? O que é lombada? Dessa coisa. Quando eu vendo, eu vou vender só um clips. Eu compro um clips. Que clips? Com o volume? Com a quantidade? Como é que eu treino essas pessoas? Então, eu queria começar aqui com a Luísa e com o Rubens. O Rubens tem uma... A Eletrônica Santana é um case. É um dos nossos entrevistados desse mês, lá na Web TV do E-Commerce Brasil, para contar uma história. Eu sou suspeita para falar, porque eu costumo colecionar algumas histórias de empreendedores brasileiros. E a Eletrônica Santana é um desses meus xodózinhos, dessa coisa brasileira, que faz e que é genial, que fica numa coisa que todo mundo consideraria pequeno quando você olha, mas que faz coisas magníficas há mais de 30 anos no varejo brasileiro. O que tem de tão diferente, Rubens e Luísa, quando eu falo do B2B? Uma particularidade e uma dificuldade, que vocês veem assim para fazer isso. Ladies first. Obrigada, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Falar de B2B é... Existem inúmeras e diversas particularidades. Algumas facilidades e algumas dificuldades. A venda técnica em si, tanto para o telefone quanto a venda online, ela exige informação. E como a gente tem informação? Quando a gente tem no site, a gente precisa de uma ficha técnica muito bem explícita, com as informações. E o vendedor, quando a gente fala de televendas, é o segredo do sucesso, ele ter treinamento. Então, treinamento... Treinamento lá no caso do Gimba é feito por vocês? A gente tem contato com os fornecedores, com os fabricantes. E existe uma agenda para fazer esse treinamento com a equipe de venda. O Gimba hoje conta com quase 200 vendedores. Existe uma rotação aí desses vendedores. E a gente faz sempre o treinamento inicial e as reciclagens. Você tem cliente Brasil. Nível Brasil, a gente atende. Vende até panetone. Você sabia que o Gimba vende panetone? Entrega carreta de panetone em Manaus. E a explicação. A gente atende o mundo corporativo e é de prática do brasileiro, no Natal, presentear os funcionários com cestas de Natal, com panetones. E, então, a encomenda, a gente vende carretas de panetone. Então, eles já fazem as encomendas para presentear os funcionários. Perfeito. Luísa, lá no teu site tem uma coisa diferente. Você tem uma coisa que na maioria das lojas só tem venda. Você tem um negocinho lá chamado cotação. Como é isso? Quando você traz isso para o Televendas, o impacto disso na hora de você converter uma venda? Uma das particularidades do Gimba que eu posso compartilhar com vocês é que a venda por telefone, a venda técnica, e para o B2B em especial, ela exige algumas particularidades que a gente chama de cotação e de negociação de preços. Então, o comprador da empresa, seja ele só comprador, função comprador, quanto a pessoa que vai realmente usar, o departamento de TI compra direto, ou ele demanda para o departamento de compras da empresa, ele precisa fazer uma cotação, e que normalmente ele tem que ter uma cotação de três preços diferentes para ver de quem ele vai comprar. E quando você falar como é que eu vou fazer uma cotação no site se a gente tem a promoção das dez da manhã, a promoção das cinco da tarde, muda de preço, a coisa é muito viva. Então, o que tem na particularidade na plataforma do Gimba? A gente tem três particularidades que é legal a gente comentar. Lista de preços, cotação e negociação. O que é o que a pessoa pode fazer, tanto no Televendas, quanto no site? O que é a cotação? O cara tem que comprar uma impressora. A impressora entrou lá no online nas dez horas da manhã e custava mil reais. Ele vai cotar em três empresas, cinco empresas, leva para alguém, para a pessoa dentro da empresa dele aprovar, para depois ele voltar. E se quando ele voltar para a máquina já mudou de preço? Ele vai ficar indo e voltando na mesa de quem aprova quantas vezes? Então, a cotação, você entra lá, cotar preço, clicou no cotar preço, ele congela o preço. Ele congela o preço por dois dias, se não me engano, dois dias, para ele aprovar a compra e voltar e convertê-la em compra. A negociação, eu acho o máximo do máximo. Quem não conhecia, tem um chorinho lá. Então, você entra no site, faz uma, navega, escolhe os pedidos, põe tudo, o ciclo do pedido, põe tudo no carrinho, em vez de clicar em finalizar pedido, clica em negociar preço. Ele vai te levar para uma tela parecida com o carrinho onde tem um campo em branco onde você coloca quanto você quer pagar. Então, uma impressora de 800 reais, eu quero pagar 600, porque eu vi não sei aonde. mas, Luísa, por que ele leva, então, a pessoa a fazer uma negociação no site do Gimba? Porque ele já tem um cadastro com a gente, já está acostumado a fazer toda a reposição dos suprimentos e depois ele quer aproveitar essa facilidade de já conhecer a gente para comprar esses outros produtos, mas ele tem que justificar porque ele vai comprar lá que está mais em conta do que o outro. Então, facilita a vida do comprador do que comprar em outra loja. Perfeito. Aí tem um departamento que avalia todas as negociações debaixo de algumas regras de Marcon, valor total de produto, regra de Marcon por categoria, assim vai, que a gente aprova aquele produto. Às vezes a gente consegue cobrir, às vezes não. Então, essa é a negociação, a diferença da negociação e da cotação. Depois de aprovada, ele recebe um e-mail falando que a sua negociação foi aprovada, ele vê quais são, e é feito item por item, e aí ele vê se ele quer converter em pedido. E o terceiro diferencial é a lista de produto. Falando de B2B, suprimentos, material de escritório, a gente tem uma gama de produtos, são quase 7 mil SKUs desse nicho, em que a pessoa tem compra recorrente. O que é isso? Todo mês ele tem que comprar X caixas de papel sulfite. Uma particularidade quando você vende sulfite. Exato. Você atende o escritório de advocacia, o papel deles é diferente. Então, aí entra a venda técnica. Também não era desse mundo, eu estou há dois anos lá no Gimba, mas existe venda técnica de papel. O que é venda técnica de papel? Alvura de papel versus gramatura. Então, advogados que têm que arquivar processos precisam de uma qualidade de papel que em X anos não vai amarelar, em X anos não vai começar a fazer onda. Então, isso envolve a qualidade do papel. E o vendedor tem que saber disso. Eu preciso de uma qualidade de papel. Por que o papel da marca A e não da marca B, da marca C e não da E? O que é a alvura de papel? Qual é a gramatura? Então, tem muita particularidade. Comprar papel não é fácil. Tem um monte de coisa. Um é mais branco, outro é mais cinza, outro é mais amarelo. É até a quatro. Tem diferenças. Rubinho, como é que você levou a eletrônica Santana, tradicionalmente de varejo, de tijolo, digamos assim, não que no e-commerce não tenha tijolo e telhado, mas como é que você incorporou isso desde o princípio? Eu sei que você tem uma particularidade, que você sempre teve telefone no site. Qual foi o impacto disso, de ter esse telefone no site desde o início da loja? Bom, eu descobri no almoço que a gente teve agora que a gente tem bastante coisa, muito mais coisa em comum do que eu pensava com o Gimba. A gente viu que essa dinâmica de venda no telefone realmente é muito legal, tem muita coisa, muita particularidade. Tem bastante dinheiro na mesa para o pessoal que está iniciando e que está pensando no modelo de e-commerce e realmente vender para a empresa é um modelo de negócio bem interessante. Mas também eu tenho muita particularidade e algumas diferenças. Ela tem bastante coisa interessante que eu aprendi com ela agora. E a gente tem algumas particularidades que transformaram o nosso negócio também, principalmente na parte do serviço. Como é que começou isso aí? Você está falando da mudança do mundo físico para o mundo virtual. A nossa loja, você falou 30 anos, é um pouquinho mais velha, ela fez 48 agora. 48, está vendo? Eu tirei 10 anos. Tirou 18. 18, é. E a gente está no mundo virtual, no e-commerce, desde 2003, efetivamente desde 2004. E um grande diferencial, que é o que você está falando, eu comecei... O nosso tipo de produto, o nosso carro-chefe, são produtos voltados para empresas, não no caso de papelaria, mas mais no caso de telefonia, de videoconferência, de audioconferência, segurança eletrônica. E desde o começo, eu comecei a colocar, a perceber que os grandes e-commerce, baseados no modelo Amazon, não tinham telefone para contato. Então, você tentava... Acho que todo mundo fala, se o Amazon não faz, eu também não vou fazer. Não é necessário. Eu também não vou fazer, porque... Vamos reduzir custos. Aquela regrinha básica, o que o Amazon faz, pode copiar. E aí a gente foi um pouquinho na contramão, nós fizemos ao contrário, colocamos o telefone, e realmente o telefone começou a tocar. E algumas empresas, a gente começou a enxergar uma oportunidade bem interessante. Então, por exemplo, um headset, eu ia vender... Onde eu ia vender no e-commerce, se apenas um headset, eu acabava enxergando uma oportunidade, quer dizer, uma rede toda por trás daquele headset, e ao invés de fazer uma venda de 200 reais, a gente acabava fazendo uma venda de 100 mil reais. Que eu fazia uma... Você começou a agregar, além de ter um telefone, a serviço? É. Então, assim, a gente foi crescendo com essa demanda. Então, eu comecei a receber esse tipo de cotação. Nós conversávamos que uma das coisas que a gente tem em comum realmente essa coisa de atender o comprador, independente do que o comprador precisa, que eu acho que é interessante, às vezes o comprador... Eu sei, por exemplo, que você não vende televisão no site. Não vende televisão no site. Você vende televisão para essa linha de comprador? No mercado corporativo eu vendo, porque a gente aprendeu a vender no mercado corporativo, então eu vendo televisão hoje. Eu tenho uma demanda de televisão, às vezes que... Algumas empresas vão pensar, pô, por que o cara não compra em um desses grandes varejos? Porque talvez ele não está preparado para vender como o comprador daquela empresa busca comprar o equipamento. Então, a gente começou a vender dessa maneira no Televendas, e atendendo a demanda. Então, eu comecei a puxar a rede do cliente, a pegar a lista de compras do cliente, que a gente falou que isso é realmente uma coisa que também o Gimba faz, para poder cercar e fechar o cliente. Isso foi muito legal, eu comecei a crescer nesse modelo de negócio, comecei a ver realmente que a venda técnica por telefone era bem interessante. Aí nós criamos núcleos de atendimento, então as pessoas que atendem hoje certos tipos de produtos que a gente vende estão bem treinados dentro daquilo lá, porque ele precisa conhecer um pouco mais a tecnologia, por exemplo. E aí a gente criou a parte de serviços. Hoje a gente tem uma empresa de serviços, tudo isso através da demanda da internet. 90% do meu tráfego total hoje de negócios, de tudo que a empresa fatura, hoje a gente tem três, quatro braços de negócio. 90% do que a gente fatura chega pela internet, chega pelo e-commerce. Tá. Só que só 30% efetivamente o fechamento online. O restante é tudo pelo Televendas. A gente tem a parte de loja física, que hoje é o menor negócio, mas é o Televendas e essa parte de projetos, que é a venda técnica. Que é bem personalizada. Então, o grande negócio se tornou exatamente essa personalização, essa customização. E aí a gente viu essa coisa da oportunidade no serviço, que eu me diferencio, que é um outro grande negócio, para os e-commerce. Porque eu falei, onde é que eu vou me enquadrar? Onde é que eu vou me encaixar nesse mundo de tubarões aqui? Então, eu preciso oferecer um... É onde o pequeno pode ficar no mesmo nível. É onde o pequeno pode estar no mesmo patamar e pode oferecer alguma coisa que vai fazer com que o cliente tome a opção de comprar por mim, através de mim, e não por um concorrente. E você faz algo parecido lá também no Gimba. Você até vende geladeira, não é isso? Se o cliente quiser, tem geladeira também? Exatamente. Tanto que vocês navegando no site hoje, a gente encontra alguma gama de produtos que surgiu justamente nessa demanda de produtos. Então, se você navegar no site hoje, tem uma sanduicheira. O Gimba está se metendo a besta a vender uma sanduicheira. É por conta disso. O cliente, em fim de ano, resolveu que ele vai presentear a equipe de funcionários com as sanduicheiras. E como ele já tem a conta no Gimba, já compra suprimentos, ele fala, Gimba, me facilita a vida. Deixa eu comprar isso com você. Arruma para mim? Arruma isso. Então, a gente tem esse tipo de produto disponível no site, mas muito modestamente. Agora, a gama de produtos, enfim, disponibilizada para o B2B é gigante. Até material esportivo, por exemplo. E aí a gente entra na história do ciclo do pedido, do pagamento, que é totalmente diferenciado. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho lá na Eletrônica Santana, como é que é isso, e depois no Gimba, Luísa. Bom, o ciclo do pedido na venda por telefone, primeiro que é o que a gente falou. Às vezes, a minha equipe, hoje a gente fala que o pessoal é meio trader. Quer dizer, a gente vende muita coisa, como nós falamos, o que a gente tem e o que a gente não tem para poder atender, para poder cercar e fechar o cliente. Então, eu tenho uma agilidade na minha área de compras. O meu pessoal de vendas hoje, eles trabalham muito próximos do pessoal de compras, com um tempo de resposta muito curto. E a questão do pagar, e a entrega, que é o mais importante, porque às vezes são produtos que eu não tenho estoque, que eu não tenho um relacionamento muito frequente com o fornecedor daquele certo produto. Então, eu preciso também contar com a velocidade desse cara que vai me entregar. Eu entrego o produto... E assim, como... No caso da empresa, lá na televisão, a televisão, você recebe a televisão e leva para o cliente? Eu recebo a televisão, eu faço a cotação. Eu tenho contato com os fabricantes. Eu não tenho o mesmo poder de negociação que nós temos naquilo que eu vendo diariamente, mas eu tenho contato com o fabricante, e eu preciso contar com o fabricante na velocidade dele para me entregar também, para poder entregar, porque o cliente me manda a lista de compras, e eu não tenho muito tempo para analisar aquela lista de compras para entregar daqui a dois, três dias. Eu preciso entregar para ele no dia seguinte. E é sempre assim. Quer dizer, todo mundo tem essa mesma experiência. O cliente quer, quer agora, demora um mês para tomar uma decisão, dois meses, e quando ele toma uma decisão de compra tem que ser no dia seguinte. Então, aí, a gente faz essa compra e faz a entrega e programa o pagamento. Que o pagamento é diferente. Por que é essa diferença de comprar no varejo convencional ou não? Porque lá ele vai pagar com boleto, ele quer um prazo de... Às vezes, um prazo bem menor, o que facilita a nossa vida como pequeno também. Porque a gente também não entra nessa guerra de vender em 10, 12, 15 parcelas. Então, o pagamento, normalmente, é menor. É faturado, mas a gente precisa faturar 30 ou 60 dias, mas a gente precisa entender essa particularidade de cada comprador. Como é que você faz lá a gestão do risco? Nesse caso... O volume é maior. Nesse caso, quando a gente tira da plataforma online, a gente faz a gestão do risco no... Você está dizendo a parte de segurança de pagamento? É. Eu tenho uma análise de crédito que dá um limite, uma liberação de crédito para o cliente, que é feita pelo equipe do financeiro. Perfeito. É uma análise de crédito comum. Comum. Como é que é isso lá no Gimba? No Gimba, a demanda de produtos é da mesma maneira que acontece com a Eletro Santana. Existe essa demanda de produtos fora curva, fora mix convencional. Avaliação de crédito é um departamento unificado para as três unidades de negócio. O diferencial é que no Televendas a gente tem uma forma a mais de pagamento, que é o boleto faturado para 28 dias, que é uma exigência de mercado no mundo corporativo, porque os clientes, por processo interno, têm a necessidade do prazo para pagar um pagamento, lançar no sistema, até o financeiro aprovar, aquela coisa toda. Então, a gente disponibiliza o boleto faturado. E por conta desse negócio diferente, do B2B, a particularidade do Gimba é que a gente tem 50% das vendas o pagamento é via boleto. Enquanto nos outros e-commerces o cartão de crédito é prioritário na escolha da forma do pagamento dos clientes, no site do Gimba é boleto bancário. Então, no site, para alguns clientes a gente tem a forma de pagamento boleto, sete dias, e no Televendas pode chegar até 28 dias. Avaliação de crédito, risco, um departamento específico para isso, faz toda essa avaliação de crédito. Perfeito. Perguntas, pessoal? Vamos lá. Sim? O Gimba falou que ela trabalha com a parte de... Boa tarde. Você estava comentando que você trabalha com geladeira, com sanduicheira, e até com materiais esportivos. Você comentou. Isso é uma estratégia de trabalhar com qualquer tipo de produto no Gimba? Ou você tem um foco realmente estratégico para trabalhar a linha do que realmente... Eu, pelo menos, eu não sabia, não tinha conhecimento disso, que você trabalhava com tantas opções. Isso é uma estratégia? Por exemplo, no meu negócio, eu só trabalho com segmentação. Eu não saio nem uma vírgula em relação a isso. E aí, eu fiquei surpreso e eu gostaria de entender um pouco melhor. Isso é uma briga de cultura interna no Gimba, uma faca de dois legumes. O que acontece? O mix de produto, primeiro que o Gimba, para vocês entenderem, o Gimba é apoiado em três pilares. Contratos corporativos, televendas e site. O que acontece com os contratos? A gente tem, por exemplo, bancos que contratam um mix de produto onde ele tem acesso a um hot site, inclusive, via web service, que ele tem acesso àquela lista de produtos deles. Enquanto a Eletro Santana disponibiliza serviços de instalação, a gente disponibiliza serviço de gestão de almoço xarifado. Então, a gente, para o banco, por exemplo, para um banco, acho que são dois bancos, acho que são clientes lá, a gente tem, gerencia o suprimento, o fornecimento de papel, cartucho, caneta, tudo o que eles precisarem de papelaria e material escritório, e também administra o mix de produtos de papel timbrado, formulários, tudo o que é deles. Então, a gente gerencia o almoço xarifado deles. Então, esse é um tipo de serviço. E aí, quando pega esse cara de um contrato ou de um televendas que está acostumado a comprar todo o mix de produtos com a gente, eles pedem, facilita a minha vida, me vende uma geladeira, me vende uma televisão porque eu quero colocar na sala de reunião, o que a gente faz? Ele não liga para a gente para comprar só isso. Então, para fidelizar o cliente, o que a gente faz? Tá bom, qual vai ser o seu pedido? Ele manda 50 itens, ele compra meia carreta de papel, compra mil coisas, e a gente não quer perder esse cliente por conta de uma geladeira. Então, às vezes, a gente fala, você ganha dinheiro vendendo geladeira? Não, eu fidelizo o meu cliente. É uma estratégia de fidelização que eu acho que é parecido com o que você fez quando você começou a fazer o serviço de instalação, não é isso? Exatamente. Só para deixar claro o que a gente está conversando sobre essa coisa de vender alguns produtos que a gente não tem, desculpa o nome, o teu nome que perguntou, eu não estou... É Reinaldo. Viu, Reinaldo? Só para deixar claro, a gente também tem esse tipo de estratégia. Tem muitos itens que eu não vendo no site, que você não vai encontrar no meu catálogo de produto, mas eu atendo, porque como a gente está falando sobre vendas B2B, vendas por telefone, nesse caso, o meu pessoal que faz esse tipo de venda, eles são treinados a pegar a lista de compras que o cliente tem. Então, muitas vezes, para fechar o cliente, para não deixar com que ele vá cotar o que eu não tenho e de repente achar o que eu também tenho no meu concorrente, eu atendo ele com todos esses produtos. Então, a ideia, exatamente, de aumentar esse mix e atender o cliente em outros produtos, é essa. Não são produtos que a gente tem definitivos no catálogo, são produtos que são para atender aquela demanda. E a criação do serviço foi, isso apareceu também com essa demanda, porque, por exemplo, nós vendemos centrais de videoconferência, soluções de videoconferência. Eu não vou entregar uma caixa de videoconferência para o cliente e falar, bom, agora você, no começo foi assim, principalmente com segurança eletrônica. O cara quer comprar lá as câmeras para fazer a implantação de câmeras de segurança aqui no hotel, sei lá. E a gente entregava só as câmeras para ele e falava, bom, tá. E agora? Agora você contrata uma empresa para instalar. Então, aí dava problema na instalação, o problema era do produto. Ou o problema era do... O cara queimava o produto durante a instalação, não tinha garantia. Então, criou essa demanda de serviço. O que eu estou dizendo da questão do serviço para o pessoal que é lojista é porque, como eu já falei, é uma maneira da gente sair da briga com os grandes. Você não concorre no preço, você concorre no serviço. A gente que é menor tem uma dificuldade tremenda, todo mundo sabe a dificuldade que tem para poder ganhar dos grandes em alguma coisa de preço. Então, foi um caminho que a gente achou de achar o serviço e tem, como eu falei, tem dinheiro na mesa, tem bastante oportunidade no negócio de serviços. Não só esse tipo de serviço que eu falei, mas muita coisa que envolve vendas para a empresa em todos os segmentos, não só no meu, não só no dela. Quer dizer, acho que em todos os segmentos tem oportunidade de vender para a empresa e entregar junto com o serviço também. Perfeito, perfeito. Próxima pergunta. Às vezes não funciona. Às vezes não funciona? Quer comentar? Ah, conta. Teve uma situação engraçada que uma cliente ligou, eu quero uma X produtos e quero cotar 10 iPhones. Como assim? iPhone? Não tem. E a vendedora é louca. Não, me arruma, eu não quero perder essa cotação, me arruma, me corta o telefone. Deixa eu te explicar como é que funciona. Mundo Apple, entra lá, faz aquele cadastro, ele vai ver se ele te habilita a ser distribuidor, não é assim. É verdade. Não é fácil assim. E para o vendedor e para o cliente que está acostumado a chegar lá e se ele pedir pão a gente vai atrás, de que a Apple não ia atender a gente. Não vai funcionar. não vai funcionar. Não vai funcionar. Como é a parte da estratégia de atendimento e de divulgação do que é que vocês fazem no mundo corporativo? Isso não é rede social, por exemplo. Como é que é isso que vocês chegam até as empresas? A gente tem rede social também, mas o Gimba é uma empresa de 30 anos já, já é conhecida no mercado, foi fundada como centro de distribuição de material de escritório. A gente ainda carrega muito dessa herança. Todo mundo já trabalhou numa empresa que comprava do Gimba. Eu já trabalhei numa empresa e comprava do Gimba. Esse é o cheque que a gente tem. E hoje a gente trabalha muito forte com televendas para não deixar isso morrer. Então a gente trabalha com gestão de carteira, eles fazem ativos. O Gimba está aqui. A gestão da carteira de antigos e novos. Fora isso, todo marketing online, a mídia online que a gente trabalha. Voltado. Como é a formação das pessoas que trabalham nas equipes de vocês? Só para voltar um pouquinho na pergunta anterior, Vivi. A gente faz campanhas hoje, no Google, por exemplo, que direcionam o cliente para a loja da Eletrônica Santana, mas naquela campanha, no anúncio do produto X, que a gente quer que o cliente ligue porque é mais interessante a conversão offline, dentro do anúncio está lá, ligue e negocie. Então eu levo o cara para a loja, o natural seria levar o cara para a loja, para a página do produto, para o cara pegar e comprar e tal. Mas, como eu disse no começo, às vezes tem uma oportunidade muito grande escondida. Então, às vezes, a gente anuncia um telefone de uma marca X e se o cliente vai lá e compra aquele telefone simplesmente, eu posso perder uma oportunidade de ter uma rede imensa por trás daquele telefone, que isso já aconteceu algumas vezes. Então, hoje, a gente tem também campanhas voltadas para o cliente ligar e negociar, mesmo que seja um negócio voltado para o e-commerce. Então, a ideia é de o cliente ligar e negociar mesmo. Perfeito. Pergunta? É porque se levanta a mão, pessoal, porque eu tenho a... É porque a luz do teatro, eu peço desculpas, eu não tenho bem a visão do público. Pode falar. Meu nome é Jorge da Alves Calçados, sou da empresa Alves Calçados. A minha pergunta é para o Rubens. Eu queria saber como o atendimento do Televendas é personalizado, qual que é a maneira que ele usa para motivar as pessoas do Televendas para, não sei, o comissionamento, que jeito que você acha melhor para o pessoal trabalhar mais motivado? Legal. A gente tem... Na realidade, eu tenho duas equipes. Esse pessoal de vendas corporativas, eles são umas pessoas que a gente até nomeia com gerente de contas mesmo. Então, o pessoal que atende, que o treinamento é totalmente diferente, o posicionamento é diferente, o comissionamento é diferente, o trabalho de motivação desse pessoal é um trabalho um pouco diferente. E tem o pessoal de Televendas, que normalmente os e-commerce que a gente conhece, o pessoal de Televendas, eles fazem aquele script do que está escrito. Muitas vezes, eu faço teste, eu ligo para alguns atendimentos de algumas lojas grandes, e o cara não me fala nada mais do que o que está descrito no site para poder fazer uma venda. Então, assim, só para complementar a parte de motivação, a gente tem sim campanhas de motivação, esse pessoal de treinamento técnico, a gente tem um comissionamento mais agressivo, eles têm umas metas de vendas com comissionamentos agressivos, com campanhas de vendas. Muitas vezes, a gente tem campanhas do próprio fabricante. Então, o fabricante vai lá, faz um treinamento do produto dele, e faz uma campanha, uma gestão de vendas de um produto X, um lançamento, ou a linha, toda a linha daquele fabricante. Então, tem sim, constantemente, a gente está em campanha, o pessoal está em campanha de motivação, mas também, na realidade, a ideia não é direcionar o cliente para um produto que ele não precisa apenas por causa de uma campanha. A ideia realmente é oferecer a melhor solução, independente de marca, modelo, ou que realmente o cliente está precisando naquele momento. Mas, existe sim campanhas de motivação com o nosso pessoal, tanto de televendas, televendas do site, que é voltado para o televendas do site, com o preço pessoal que é o pessoal mais corporativo, que é o pessoal mais técnico, esse pessoal, inclusive, eles vão até o cliente também, eles não trabalham só interno, eles fazem visita, eles vão até o cliente, fazem levantamento de demanda dentro do cliente, fazem relacionamento com os compradores das empresas, então, é um pessoal que realmente é diferente de um televendas, é um posicionamento totalmente diferente. Tinha uma outra pergunta aqui do lado. Sim. se vocês utilizam alguma solução de automação, de controle dessas vendas, enfim, acompanhamento, algum tipo de sales force, ou algo assim? Sim. A gente tem um... Na verdade, nós passamos agora o ano passado, ou melhor, nesse ano, nós viramos todo o sistema, tanto a plataforma de e-commerce, como o sistema de gestão, e agora que está entrando também a operação CRM que a gente está desenvolvendo. A gente fazia isso em planilha mesmo, agora está entrando em operação em um sistema de CRM para poder dar continuidade, para poder dar o andamento desses pedidos, sim, a gente usa, e agora a partir de... A partir, eu acho que está entrando no ar agora... Na verdade, sim, vai entrar no ar também uma plataforma só voltada para o B2B que a gente está construindo, e aí o CRM para fazer a manutenção. Hoje é feito através de planilha comum, e a gente está realmente agora evoluindo e vai entrar no ar. Acho que até o começo do ano deve estar no ar essa plataforma. Só para complementar, é uma solução própria de vocês? Vocês já utilizam alguma coisa do mercado? Essa do CRM? Isso. Não, de CRM de mercado, a gente vai usar uma solução de mercado. Ok. Bom, vou agradecer. Luísa e Rubinho, muito obrigada, o papo. Bom, essa coisa, a gente vai fazer um programinha com eles, estou dizendo aqui, para a gente aprofundar um pouco mais nessas particularidades. Muito obrigada pela presença. Vivi, se eu puder deixar o meu e-mail, pessoal, se quiser fazer pergunta, alguma coisa, é rubens. arrobaeletronicasantana.com.br, se quiser perguntar alguma coisa para a gente, se eventualmente quiser conhecer a nossa operação, a gente está super aberto. Exatamente, estou à disposição para um bate-papo, meu e-mail é lsevero.com.br. Pronto. Muito obrigada, os dois. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigada. 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 Obrigada.